O caso que chamou a atenção nesta quinta-feira de dois corpos masculinos encontrados na barragem do Rio Marrecas, que dá acesso ao horto florestal no bairro Padre Urico, em Francisco Beltrão, teve um desfecho. De início, a polícia trabalhava apenas com a localização de um dos corpos. Durante o trabalho de levantamento da área, um Fiesta abandonado foi encontrado na trilha que liga ao Parque Ambiental Irmão Cirilo. Próximo do carro, do outro lado da margem do rio, um segundo corpo foi localizado, cerca de 40 metros de distância acima do primeiro encontrado. Os dois corpos, já em estado de decomposição, foram identificados como sendo dos jovens irmãos gêmeos de 22 anos, Mauri Ribeiro da Silva e Mauro Ribeiro da Silva. O delegado de Polícia Civil, Ricardo dos Santos, confirma que a morte dos gêmeos foi de afogamento. A perícia não se constatou nenhum sintoma de violência, nenhuma marca de violência em nenhum dos dois corpos e a causa da morte foi efetivamente confirmada como afogamento. Também nas diligências foi possível localizar, identificar esses corpos como sendo dos gêmeos. Delegado conta que os irmãos estavam desaparecidos. Mauri e Mauro estavam desaparecidos desde o dia 28, a família não tinha contato e reforço que as perícias foram realizadas, nenhuma marca de violência foi encontrada. Dentro do veículo havia, inclusive, as roupas, havia roupas das vítimas que estavam, inclusive, dobradas, devidamente guardadas dentro do carro, cartões bancários, carteira. Então, todo esse contexto nos leva à probabilidade maior, realmente, de que eles tenham optado por nadar no rio e, infelizmente, acabaram se afogando ali na região. Então, não há, nesse momento, nenhum indício de morte violenta, nenhum indício de crime propriamente dito.